Música O Alerj Notícia veio até o Departamento de Consultoria Orçamentária e Financeira da Alerj para conhecer uma nova ferramenta que já está em funcionamento na intranet da casa e que vai permitir a parlamentares e assessores acompanharem a execução das emendas impositivas para o ano de 2024. A emenda impositiva é o instrumento que permite aos parlamentares enviarem recursos do orçamento do governo diretamente para municípios, fundos especiais, órgãos e instituições públicas. Para este ano, cada parlamentar teve pouco mais de R$ 2 milhões para distribuir e precisaram obedecer o regramento previsto na Constituição do Estado de destinar ao menos 30% desta verba para educação e 30% para saúde. Quem explicou o funcionamento da nova ferramenta de controle e transparência foi o assessor da presidência da Alerj, Anderson Montese. A execução das emendas impositivas já é uma demanda antiga dos parlamentares na Alerj. O Estado do Rio de Janeiro começou este ano por meio de uma emenda constitucional e nós agora, nesse período, estamos em tramitação com uma lei complementar também que vai regulamentar a execução dessas emendas. A LDO também traz alguns aspectos mais técnicos. Então, esse painel, essa visualização, veio para que os parlamentares, os assessores, pudessem diariamente visualizar essa execução, saber de fato onde é que essas emendas já estão disponíveis, quanto está disponível, em qual município o deputado fez uma determinada emenda, valores, ações orçamentárias, todos os dados dessa emenda estão disponíveis nesse painel. O cientista de dados André Merlo falou como o sistema é alimentado e atualizado diariamente e sobre os mecanismos de acompanhamento das emendas. Para isso, a gente elaborou ali no canto, toda a nossa base de emendas, onde a gente pode filtrar por deputado o número de emenda, na ação que aquele deputado fez a sua emenda, o município que ele colocou o dinheiro. E aqui do lado, a gente tem derivado da base do CIAF, a dotação inicial, o que já foi empenhado, liquidado, pago, o que está disponível para ser executado e o crédito contido e contingenciado. Descendo aqui, a gente pode ver que a gente consegue visualizar através das despesas por ação, as despesas também por grupo de gasto, por programa e por função. E também a gente consegue visualizar através dos municípios. A gente consegue ver quais foram as emendas que aportaram dinheiro para determinados municípios ou quais parlamentares colocaram dinheiro para determinados municípios. E logo abaixo, a gente tem aqui uma tabela com as emendas que foram apresentadas e também com as despesas das ações para aquelas emendas que foram executadas. Ter o controle e poder acompanhar de forma atualizada e tão detalhada o orçamento do Estado foi uma demanda apresentada pelo presidente da LERJ, o deputado Rodrigo Bacelar, para que o Legislativo, em parceria com o governo, possam apresentar soluções para a saúde financeira do Estado. Aproveitando a estrutura da casa que tem a consultoria orçamentária e financeira, nós começamos a criar então um escritório de dados, que tem essa finalidade de acompanhar as despesas, que é o que a gente está vendo aqui agora na tela do Estado, baseado na lei orçamentária anual de toda a sua execução durante o exercício orçamentário financeiro, e também as receitas, que tem um caráter mais financeiro, um caráter mais de caixa. E com isso a gente consegue gerar conhecimento, não só para o presidente, mas para a casa de forma geral, para que sejam tomadas decisões acerca de leis importantes. Leis, emendas constitucionais, ano passado mesmo, para citar um exemplo desse, nós conseguimos aprovar uma emenda constitucional que desvinculou os recursos de fundos, que estavam empoçados já há anos, e isso possibilitou uma saúde financeira para o Estado, ele poder cumprir todos os seus compromissos no ano de 2023. E assim a gente mantém esse estudo durante o exercício orçamentário, para quando a gente tiver esse determinado tipo de demanda, a gente ter conhecimento suficiente para dar essa assessoria ao presidente. Legenda Adriana Zanotto